Este projeto é feito para você, amigo e amiga ouvinte. Para nos apoiar, acesse apoia.se barra carlos eduardo valente. Tudo junto, nosso muito obrigado. Carta anônima, de Caio Fernando Abreu. Tenho trabalhado tanto, mas penso sempre em você. Mais de tardezinha que de manhã. Mais naqueles dias que parecem poeira assentada aos poucos e com mais força enquanto a noite avança. Não são pensamentos escuros, embora noturnos. Tão transparentes que até parecem de vidro. Vidro tão fino que quando penso mais forte parece que vai ficar assim, clac, e quebrar em cacos. O pensamento que penso de você. Se não dormisse cedo, nem estivesse quase sempre cansado, acho que esses pensamentos quase doeriam e fariam um clac de madrugada. E eu me veria catando cacos de vidro entre os lençóis. Brilham na palma da minha mão. Um deles tem uma borboleta de asa rasgada. No outro um barco confundido com a linha do horizonte, onde também tem uma ilha. Não, não, acho que a ilha mora num caquinho só dela. No outro um punhal de jade. Coisas assim, algumas ferem, mesmo essas sempre tão bonitas. Parecem filme, livro, quadro. Não doem porque não ameaçam. Nada que eu penso de você ameaça. Durmo cedo, nunca quebra. Daí penso em coisas bobas quando, sentado na janela do ônibus, depois de trabalhar o dia inteiro, encosto a cabeça na vidraça, deixo a paisagem correr e penso demais em você. Quando não encontro lugar pra sentar, o que é mais frequente e me deixava irritado, agora não, descobri um jeito engraçado de, mesmo assim, continuar pensando em você. Me seguro naquela barra de ferro, olho através das janelas que nessa posição só deixam ver metade do corpo das pessoas pelas calçadas e procuro nos pés delas aqueles que poderiam ser os seus. Os teus pés, lembro. E fico tão embalado que chego a me curvar, certo que são mesmo os seus pés parados em alguma parada, alguma esquina. Nunca vejo você. Seria, seriam. Boas e bobas são as coisas todas que penso quando penso em você. Assim, de repente, ao dobrar uma esquina, dou de cara com você, que me prega um susto de mentirinha como aqueles que as crianças pregam umas nas outras. Finjo que me assusto, você me abraça e vamos tomar um sorvete, suco de abacaxi com hortelã ou comer salada de frutas em qualquer lugar. Assim, estou pensando em você e o telefone toca e corta meu pensamento e do outro lado do fio você me diz, estou pensando tanto em você. Digo eu também, mas não sei o que falamos em seguida porque ficamos meio encabulados. A gente tem muito poder de parecer ridículos, melosos, piegas, bregas, românticos, pueris, banais. Mas no que eu penso, penso também, penso também que somos meio tudo isso, não tem jeito. E tudo que vamos dizendo quando falamos no meu pensamento é frágil como a voz de Olivia Bainton cantando Villa-Lobos. Mais perto de Mozart que de Wagner, mais Chagall que Van Gogh, mais Germux que Wim Wenders, mais Cecília Meireles que Nelson Rodrigues. Tenho trabalhado tanto. Por isso mesmo, talvez ando pensando assim em você. Brotam espaços azuis quando penso. No meu pensamento você nunca me critica por eu ser um pouco tolo, meio melodramático, intenso. Então, tule, nuvem, castelo, seda, perfume, brisa, turquesa, vime. E deito a cabeça no seu colo ou você deita a cabeça no meu. Tanto faz que ficamos tanto tempo assim que a terra treme e vulcões explodem e pestes se alastram e nós nem percebemos no umbigo do universo. Você toca na minha mão, eu toco na sua. Demora tanto que só depois de passarem três mil dias consigo olhar bem dentro dos seus olhos e é então feito mergulhar numas águas verdes tão cristalinas que tem algas na superfície ressaltadas contra a areia branca do fundo. Aqualouco encontro pérolas. Sei que é meio idiota, mas gosto de pensar desse jeito e... Se estou em pé no ônibus, solto um pouco as mãos daquela barra de ferro para meu corpo balançar como se estivesse a bordo de um navio ou de você. Fecho os olhos. Faz tanto bem, você não sabe. Suspiro tanto quando penso em você. Chorar só choro às vezes e é tão frequente. Caminho mais devagar, certo, que na próxima esquina, quem sabe. Não tenho tido muito tempo ultimamente, mas penso tanto em você que na hora de dormir, vez em quando até sorrio e fico passando a ponta do meu dedo no lóbulo da sua orelha e repito, repito, repito em voz baixa. Te amo tanto. Dorme com os anjos. Mas depois sou eu quem dorme e sonha. Sonho com os anjos. Nuvens. Espaços azuis. Pérolas no fundo do mar. Clac. Como se fosse de verdade. Um beijo. Carlos Eduardo Valente é ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 66 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Sempre na batalha por novos desafios.